Tá esperto você que tá aí do outro lado, né? Então continua esperto, porque você que é telespectador do programa da comunidade sempre tem premiação show de bola, principalmente você que presta atenção no serviço. Hoje a gente tem agora premiado com o Naoca. Naoca tá aqui já, um vale-almoço no valor de R$ 150,00 pra você que assiste o programa, presta atenção no programa e principalmente na hora que a gente ligar pra você, você não vai dizer alô, vai dizer Naoca e vai levar pra casa um super vale-almoço no valor de R$ 150,00 pro casal. Claro que é um casal, se você quiser levar mãe, irmão, pode levar. Isso aqui é só um vale pra você ficar sabendo que é você e mais um acompanhante, viu? Vale-almoço e jantar, não é isso, Ivan? Vale-almoço e jantar pra você? Vale-almoço ou jantar, ok? Tem você que tá aí do outro lado, então você pode ir comemorar o aniversário de casamento, o aniversário do tio, da irmã, dá um super presente, já vira pra ele, já tem o presente pra te dar de aniversário. Se preocupar não que a gente banca o presente te dando um vale-almoço do Naoca. Você que tá aí do outro lado, fique esperto, já pode ligar 3307-3951, 3307-3952 e dizer que quer participar. E aí na hora a gente vai dizer pra você aí qual é o horário que você pode efetivamente participar, que é quando a gente diz Naoca, quando a gente diz agora premiado no ar, com premiação do Naoca. Então você fica aí ligado e fica muito esperto pra você ganhar premiação aqui no programa da comunidade. A gente tem também o... Agora vai, né? Olha, minha gente, o que tá bombando, a Miriam não tá no gibi, viu? A Miriam tá bombando, porque a Miriam realmente é uma gata. Olha aí, olha a vinheta, a gente adora essa vinheta. Olha aí, ó, você que tá aí acompanhando o programa da comunidade, essa é a nossa vinheta do Agora Vai. Vamos pedir oficialmente pra soltar essa vinheta, diretor? Vamos lá? Você que tá aí do lado acompanhando o programa da comunidade, tá no ar o Agora Vai. Muito show! Então a gente tem essa semana a Miriam, que é uma trabalhadora, ela é cobradora, malha, é mãe de três filhos. Olha aí a Miriam fazendo pose, se arrumou linda, arrumou cabelo, deu uma mudada no visual pra achar a alma gêmea dela. Você que tá aí do outro lado, que tá interessado na Miriam, quer conhecer a Miriam, conversar com a Miriam, né? Mande sua foto aí, dizendo, agora vai, eu quero me encontrar com a Miriam pro 991537959. Você que tá aí do outro lado sabe que a Miriam se arrumou lá no reverso, que fica no iShopping, com a Lei de Nascimento. E também arrumou o cabelo, deu uma clareada, fez a maquiagem lá na Carol Beauty Center com a Carol Nascimento também. Todo mundo da família Nascimento, né? O pessoal quer Nascimento, é tudo gente boa. Então amanhã a Miriam vem aqui pra conhecer os três pretendentes. A gente normalmente escolhe dois, mas com a Miriam não deu pra escolher só dois não, devido a quantidade de interessados, viu? Então amanhã serão três pretendentes. Eles vão conversar durante todo o programa, né? Pra se conhecer aí um pouquinho. No final a Miriam vai dizer com quem que ela vai querer ir jantar, ir almoçar, almoço ou jantar. Ela vai almoçar lá no Praia de Angus. E aí depois a gente vai dizer pra você, eles vão estar aqui, a gente vai contar pra você se vai ser namoro ou amizade, né? Então fique esperto. E você que ainda não tem aí a sua coxinha, né? A sua costela, pra se aquecer aí nos dias de chuva nessa nossa cidade. Manda sua foto também com o nome e bairro, pro 99153-7959, pra você também participar do Agora Vai, porque o Agora Vai tá bombando. E o Agora Vai é pra isso, é pra você achar o seu amor, achar seu par, constituir família. Mas é coisa séria, viu minha gente? Não é pra ficar brincando, não, negócio de ficando. Nada de homem casado ligar pra casa dizendo que quer, porque até isso já teve aqui, por incrível que pareça. O Agora Vai é um quadro direitinho, tá? Refinado, uma coisa assim, direita, organizada. Não é pra ficar brincando, tirando onda, não. É sério. Então você que tá aí do outro lado, não se esqueça de participar do Agora Vai, mandando sua foto com o nome e bairro. Sempre com o nome e bairro, pra gente poder identificar você, tá? E amanhã é sexta-feira! Amanhã tem a Tia Talqual! Você que tá aí do outro lado, quer participar do quadro da Tia Talqual? Sabe aquelas dublagens que são o sucesso total da Tia Talqual? Você vai fazer o seguinte, pega sua mãe, pega sua irmã, naquele momento assim descontraído, ou então brigando por você, sabe aquela história assim? Faz aí um teatro, filma tudo e manda pro 991537959. Quem não sonha em ter uma dublagem feita pela Tia Talqual? Eu sonhava, mas ela já fez a minha, né? Bombou por sinal, todo mundo adorou, todo mundo achou a melhor dublagem da Tia Talqual, que foi a minha, a minha e do Walter, aqui com um trecho do programa. E você também pode participar. Você também pode fazer parte das dublagens da Tia Talqual. Muito fácil, olha aqui. Sabe o que você vai fazer? Você vai mandar seu vídeo, pode mandar com áudio, pode mandar sem áudio, não se preocupa. Faz um vídeo assim, do flagrante, do seu amigo, do seu familiar e manda o vídeo pro 991537959. Mas coloca lá uma observação. Quero fazer parte do quadro da Tia Talqual. Coloca essa observação. Com nome e bairro. A gente vai fazer uma seleção e a gente vai tentar que toda semana, dependendo da quantidade de vídeos que vocês mandarem, tá minha gente? Toda semana apresentar um vídeo dublado pela Tia Talqual. Então fica ligado aí, você que quer fazer parte desse hall da fama. Hall da fama amazonense. Hall da fama das loucuras. E eu já faço parte do hall da fama das loucuras. Manda o seu vídeo pro 991537959, que é Tia Talqual, vai fazer aquele vídeo espetaculoso. E enquanto você não manda o seu vídeo, você pode também mandar a sua denúncia pro 991537959. Os nossos telefones também já estão ligados com você. 3307-3951, 3307-3952. Fique esperto você que tá aí do outro lado e participa conosco dos nossos telefones. O Agora Premiado, a participa do Agora Vai, Olha Quem Vem Pro Almoço também. Não podemos esquecer do Olha Quem Vem Pro Almoço. Você já sabe, amanhã também tem o Olha Quem Vem Pro Almoço. Com quem é o Olha Quem Vem Pro Almoço amanhã, diretor? Não pode dizer, o diretor tá fazendo, tá dando uma de difícil. O diretor tá dando uma de difícil. Aquele cara de pescoço, aquela carne de pescoço que você já conhece, né? Olha aí, ó. O Olha Quem Vem Pro Almoço com o nosso querido Walter. E amanhã vai ser uma surpresa, viu minha gente? Então se você também quiser, tem uma história legal pra contar, tem uma história da família, que é muito interessante, que é muito show de bola, porque todo mundo diz que tem história pra contar livro, né? Tem história pra contar de livro. Então você que tá aí do outro lado sabe que pode contar a sua história no nosso Olha Quem Vem Pro Almoço com o Walter Frota e comigo também, viu? E depois a gente vai tentar fazer aí também um Olha Quem Vem Pro Almoço comigo, viu diretor? Eu também quero fazer o Olha Quem Vem Pro Almoço. Vamos se organizar aí que eu também quero fazer. Que é só o Walter que se dá bem, poxa? Só o Walter que vai lá comer pro pessoal em casa? Ah, fala sério. 11 horas e 27 minutos. Rola a vinheta? Rola? Das nossas mídias? Você que tem do outro lado 11 horas e 27 minutos, já tá animado, né, com o WhatsApp? Eu tô sabendo que tá mandando mensagem o tempo todo no WhatsApp. Então vamos lá que agora chegou a hora da gente conferir as nossas mídias sociais. Eu acho é show. Olha aqui, olha. É beijinho, é abracinho. Fabrícia, dá a compensa. Beijo, peixinho, coração, esposa. Pra Fabrícia. Pessoal que manda beijo pra gente, um beijo pro Alisson Luiz. Mamãe disse que eu sou linda. Eu também digo que você é lindo, bebê. Você é gostoso. Muito lindo. Alisson Luiz, o bebezão aqui que também assiste o programa da comunidade. Muita gente dizendo que quer fazer quadro. Olha, eu vi ali, viu, Josemar? Agora vai, ó. O pessoal mandando ali recado. Márcia, todos ligados no jornal agora. Mande parabéns para o meu filho que hoje está completando 12 anos. O Robert T. Robert T, você é o cara, viu? 12 anos é... Um grande beijo pra você. Robert T, que tá fazendo 12 anos. Um beijo pra Maébli. Maébli, olha esse nome. É show esse nome, viu? Beijo pra família Silva. Gente, manda também o bairro pra eu poder identificar o bairro de vocês. Mandar um beijo pro bairro também. Ali, ó. Fazendo pose ali pro telefone. No shopping, eu no shopping. Um beijo pra você no shopping. Tá com os Transformers ali, olha. Um dos bonecos ali do Transformers. Mandar um beijo pra esposa Ivana Lima. Eita, esse aí tá dominado. Esse tá dominado. Lá do bairro novo. Tá certo você, caboclo. Domina mesmo. Fica dominado mesmo que casal é muito bom. Né, Gisiel? Casal é muito bom, né, Gisiel? Mandar um beijo especial pra nega. Igor Daniel, Terra Nova. Manda uma foto, Gisiel. Tu e da nega que eu quero dar parabéns pra vocês, viu? Igor Daniel do Terra Nova no dia do aniversário ali dos Minions. Mais ali, mais foto carregando. Gente, são duas, três mil mensagens todos os dias. Matheus, Levi e Assucena. Olha que nome lindo. Matheus. Eu acho que é o Matheus, é o Levi e Assucena. Todos os três lá de Adrianópolis. Um grande beijo pra todos vocês aí que estão acompanhando o programa da comunidade. Lá de Adrianópolis. Pessoal da Adrianópolis, pessoal do Petrópolis. Todo mundo que tá ligado no programa da comunidade. Beijo pros meus amores do Parque da... Olha que sorriso gostoso. Enche a tela com esse sorriso. Enche a tela com esse sorriso, Cris. Olha que sorriso é esse, meu Deus do céu. Um beijo muito grande pra você, formosura. Toda de foar, toda de mini. Um beijo aí pro pessoal do Parque das Nações. Todo mundo participando. Manda um alô pra minha filha Mirela Vitória do Ouro Verde. Pra minha esposa Tatiana. O Ricardo. Pede beijo pra esposa e pede beijo pra filha. Nesse dia do beijo. Ontem foi o meu dia internacional, né? Porque eu sou beijoqueira. Manda um beijo pra todo mundo. Assisto todo dia aqui do Terra Nova 2. Olha a Samela. Esse bebê gostoso. Assiste o programa todos os dias. Um grande beijo pra todo mundo do Terra Nova, viu minha gente? Oi Márcia. Manda um beijo pro meu tio Moisés, que está aniversariando hoje. Moisés, meu filho. Um grande beijo e feliz aniversário. Se cair o bolo, fica perfeito, tá? Vou logo avisando. Se cair o bolo... Não tem ninguém no Agora Vai. Não olha quem vem pro almoço não, Josemar. Vê se tem alguém aí do Agora Vai. Cíntia Jackson, pessoal, na hora do almoço. É maldade. A maldade mandando beijo na hora... Olha só esse PF. Hum... Tem coisa mais gostosa do que PF? Aquele monte de farofa. Com macarrão e feijão. Não tem coisa mais gostosa, né? Olha aí, muitas fotos. Muita gente mandando mensagem aí em tempo real. São fotos das pessoas mandando agora, minha gente, pra participar aqui do programa da comunidade. Beijo pras crianças lindas de Petrópolis. Acabei de mandar um beijo pra Petrópolis. Um grande beijo, Petrópolis. Todo mundo que tá aí do outro lado. Cheira do Janauari. Um grande beijo pra vocês. Esse é o nosso WhatsApp. Claro, pra você que tá aí do outro lado. Nosso WhatsApp serve pra você fazer denúncia. Nosso WhatsApp serve pra você mandar o seu recado, mandar a sua foto, pedir beijo. E é um contato com você que tá aí do outro lado, que tá com problema de infraestrutura. Quer reclamar do seu bairro. Tá sem infraestrutura, tá sem saneamento, sem asfalto. São 11... A tal qual assistindo o programa, olha lá, ó. Olha a tal qual assistindo. Aê, ouve. Ô, Gustavo. Essa minha tia é tal qual não, menina. Essa é o Gustavo. Esse é o nudes, é, Gustavo? Tu estás fazendo nudes, cara, dessa hora? Cadê? Cadê a outra foto? Casado. Olha, ele é todo boçal. Vai, boçal! Show! Não, o tia tal qual não pode ligar pra Miriam, não. O tia tal qual não pode ligar, não. Porque o Gustavo é casadíssimo. Respeito, Gustavo. O Gustavo é casadíssimo. Vai, rapaz? Voltando pra denúncia da comunidade. São 11 horas e 32 minutinhos. Então você liga, faz a denúncia. E você que tá aí do outro lado, tá me vendo aqui sozinho, o Walter não tá escondido nem atrás do sofá, nem ali atrás do balcão da nossa Copa, não, viu? O Walter foi conferir de perto mais uma denúncia da comunidade. Denúncia dos moradores do bairro João Paulo que estão reclamando de infraestrutura. E aí a gente sempre tira um dia assim, bem legal, além do Fred Rocha, que sempre tá lá acompanhando a denúncia da comunidade. A Priscila Gama também já foi acompanhar. O Walter hoje foi lá, pessoalmente, acompanhar a denúncia da comunidade. E ele já tá lá preparado e posicionado. Muito bom dia pra você, bom dia pra você que está acompanhando o programa agora, o programa da comunidade. Nós estamos aqui no João Paulo II, localizado na zona norte de Manaus. Vou chamar o nosso cinegrafista Anderson Tavares. Venha, me acompanha aqui pra gente mostrar a dificuldade que as pessoas estão enfrentando aqui, os moradores estão enfrentando aqui, de um buraco, um buraco que já tem conhecimento da Defesa Civil, da SEINF, vários órgãos já tem o conhecimento dessa dificuldade. Olha só, a gente não vai se aproximar tanto aqui, viu, Márcio? Sabe por quê? Porque a Defesa Civil veio ontem e emitiu um laudo, emitiu um laudo dizendo que aqui é uma área de risco. Eu vou até pedir aqui com cuidado, porque isso aqui tá prestes a realmente desabar. E olha só, ali tem as pessoas ali, ó, tem pessoas que ainda continuam jogando algumas coisas aqui, um buraco. Olha que tem ali, ó, um assaizeiro, uma palmeira ali que caiu ontem com aquela chuvarada que deu, essa palmeira caiu. E é isso mesmo, e é isso que a gente vai mostrar daqui a pouco, os detalhes dessas famílias que sofrem, que estão sofrendo aqui com esse risco de desabar. A senhora que eu conheci, a dona Mara, que falou com a gente, disse que toda vez que ela vai pro trabalho, ela fica com receio de que a casa desabe, porque os filhos dela ficam aqui, e ela fica no trabalho, fica preocupada. Isso nós vamos mostrar daqui a pouco com maiores detalhes. E agora, você vai ficar com a dica da Márcia Las Maia. Com você, Márcia. Deixa comigo, Walter. Você quer o show de bola, né? Tá aí pertinho na comunidade. Enquanto tu tá aí do outro lado, eu vou pra cá pra poder dar dica pra você que tá aí em casa. Presta atenção nisso que eu quero falar com você, que tá com o cabelo fraquinho, ralinho, tá sentindo que a queda de cabelo tá muito forte. Então, eu tenho uma solução pra você que é o Imecap Hair. O produto mais vendido pra queda de cabelo traz uma novidade pra você que sofre com queda de cabelo em excesso. Imecap Hair queda intensa. Eu vou explicar pra você as diferenças. Imecap Hair queda intensa é recomendado para pessoas que apresentam queda de cabelo em excesso. Imecap Hair queda intensa é uma combinação de cápsulas, shampoo e loção que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Tem estudos clínicos que comprovam a eficácia de Imecap Hair queda intensa em 83% dos casos. Experimente Imecap Hair queda intensa. Você vai se surpreender com os resultados. Imecap Hair queda intensa é indicado para homens e mulheres. Comprove, você que tá aí do outro lado também precisa usar Imecap Hair queda intensa. Ele está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas logarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. A linha Imecap Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. 11 horas e 35 minutos. Infelizmente, a gente vai noticiar pra você que tá acompanhando o programa da comunidade um primeiro caso de microcefalia decorrente do Zika vírus aqui no nosso Amazonas, aqui no nosso estado. Infelizmente, a Secretaria Municipal de Saúde identificou que nasceu a primeira criança com microcefalia e a mãe se contaminou, foi contaminada com o Zika vírus quando ela estava com dois meses. Você que tá aí do outro lado, ligado no programa da comunidade, continue ligado, que a gente volta já já. Legenda por Sônia Ruberti